Eu acredito que o volume de jogo o Brasil teve, procurou criar a todo momento, procuramos jogar. Eu acho que isso é característico da nossa equipe e acredito eu que, respeitando todas as avaliações possíveis, mas o Brasil, por tudo aquilo que fez dentro da partida, merecia uma sorte um pouco melhor. Foi um jogo bonito de se ver, um jogo franco, aberto, prevalecendo aí os meio-campos das duas equipes e eu espero que continuemos melhorando, evoluindo, crescendo, ainda que o empate para nós, nesse momento, acabou sendo um resultado, na minha concepção, e respeitando, novamente falo, respeitando de todas as formas, estou de qualquer avaliação, mas acredito eu que o Brasil tenha feito por merecer um resultado um pouco melhor. Pois é, mas fez para merecer e não conseguiu. Não conseguiu e esse, só um breve comentário, esse jogo franco e aberto, ele está querendo falar o quê? Que o sistema defensivo brasileiro estava uma verdadeira porcaria? Porque estava. Então, era aí que eu queria chegar. O Brasil tem encontrado dificuldades para resolver os problemas que se apresentam durante as partidas. E qual é o problema que tem se apresentado sempre? E que é um problema que a seleção não tinha com o Tite. É impossível não fazer essa comparação. O Brasil tomou gol todo jogo nas eliminatórias. Todo jogo tem a situação de a seleção brasileira sofrer um gol e ter que lidar com isso. Isso que eu quero frisar, num primeiro tempo muito bom, poderia ter levado quatro. Poderia. Isso é inaceitável. A seleção do Tite nas eliminatórias quase não tomava gol. E não parecia o que ia tomar gol. E não dava a sensação, né? E quando os problemas se apresentavam, aquele jogo ruim da seleção do Tite, hoje não está dando. Tinha uma hora que tinha um escanteio, o Neymar botava a bola para bater e o Marquinhos aparecia para cabecear. Se não fosse ele, o Casemiro aparecia no segundo pau e resolvia o problema. O time do Dorival Júnior ainda não conseguiu usar a bola parada como um recurso. Pode parecer contraditório o que eu estou dizendo, porque ontem teve o primeiro gol de falta da seleção brasileira em 19 anos, nas eliminatórias. É, marcado pelo Rafinha, que na Copa América já tinha feito um gol de falta. Mas, enfim, tem essa coincidência. A gente até vai rodar depois em uma redação na memória com esse gol, que foi do Roberto Carlos. Claro que o Brasil ontem usou uma bola parada para abrir o placar. Mas aquela jogadinha de escanteio, aquela faltinha lateral que o Vini sofre muito, não é uma arma da seleção brasileira. E eu não estou dizendo que tenha que ser essa a arma. O que eu estou dizendo é que é assim... Eu detesto aqueles gols. Eu nunca gosto. Acho que deveria valer menos, mas tudo bem. Depende. Em determinadas situações eu gosto muito daqueles gols. Porque você está justamente precisando deles. Sim. Então, assim, essa seleção tem... Aí o gol do Rafinha. Essa seleção tem chamado para si o problema de sofrer gol em todo jogo. Em todo jogo. Aí, às vezes, precisa virar, como foi o caso contra o Chile. Enfim. Às vezes, o gol inofensivo, como foi contra o Peru, não abala o resultado. Mas, enfim. Está sempre sofrendo um gol e precisando lidar com isso. E quando o jogo encrespa, não tem esse... Qual é o recurso que a seleção brasileira tem hoje? O que você acha que vai... Ontem poderia ter sido a velocidade do Vini. Sim. A velocidade dos caras da frente. Sendo o lado direito, sendo o lado esquerdo. Sendo o Savinho, Luiz Henrique. É difícil segurar aquele cara. A gente tem muito talento nesse time. A oportunidade se apresentou aí, nessa jogada. Mas aí, talvez tenha faltado... Ah, não sei, né? Como é que você vai dizer para o Vini não bater um pênalti também? Isso é difícil. É... A gente, depois do pênalti batido e mal batido, né? Muito. O Vinícius atrasou a bola. Muito mal. Depois de um pênalti tão mal batido e a gente ter visto o Rafinha bater dois pênaltis com tanta personalidade no jogo contra o Peru, daquele pênalti que vai entrar. O goleiro pode fazer o que quiser. Não faz sentido trocar batidor de pênalti e depois sucesso, né? Pois é, mas aí é o Vini, é o cara da seleção. Foi o cara que sofreu o pênalti. O futebol tem umas coisinhas a mais ali, né? Precisando. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Só estou dizendo que elas existem. Eu estou na sua linha. É para bater quem? É para bater o cara que vai fazer. Ainda mais num jogo que está um a um. O jogo está encrespado, está difícil. E a outra coisa que você já mencionou, o destaque do Vini já estava na jogada. Pronto. Foi veloz, tirou do goleiro, sofreu o pênalti. Isso é feio também, né? A gente entra aí numa avaliação que, enfim, vai mais para o terreno psicológico e ela está, né, sujeita, sim, a algumas aleatoriedades da nossa parte. Mas, assim, o que acontece com o Vini no jogo de ontem? Ele perde o pênalti e depois vai aos pouquinhos perdendo também o controle. Eu acho que a participação dele nessa jogada da expulsão, eu também achei feia. Feio. Ele chegar disputando a bola ali, querendo? Ok. Mas depois que toma o tapa, faz aquela simulação, ele até merecia um amarelo. Pelo jeito que ele caiu, ele tomou o tapa. Não precisa cair para o juiz saber que ele tomou o tapa. Enfim, tem câmera no jogo. Achei forçado. E depois começou a querer dar bronca, queria dar bronca até no Maduro ontem. Foi dando bronca em todo mundo, né? Uma das broncas também ontem, não o presidente da Venezuela, mas o presidente da Federação Venezuelana mereceu, Vini. Ligar as pessoas para jogar água no gramado. Você quer acreditar que é acidente, mas na verdade... Ah, pelo amor de Deus. Não. Isso é o vigarista venezuelano fazendo isso, né? Muito ultrapassado, muito... Futebol de muito antigamente, isso aí, ó. É o que os românticos chamam de futebol raiz. Olha que horror. Tem gente que acha graça nisso. Foi uma palhaçada, né, gente? Lamentável. Essa aí não dá para aliviar. Qualquer reação mais irritada que os jogadores da seleção tenham tido nessa hora, e o Vini teve, aí essa para mim está justificada. Mas, sei lá, fica a sensação de que com bola de ouro, sem bola de ouro, ele está chamando muita responsabilidade para ele? Ou esse é o estilo do Vinícius Júnior e talvez também a gente tenha que dizer assim, olha, por que o jogador não pode ser do jeito que ele quer? O Vini gosta de brigar, gosta de discutir. Será que é isso? Como você joga, reflete quem você é. Um pouco da sua personalidade também. Se é um cara que vai para cima no drible, que vai para o confronto, por que ele não vai no confronto na hora da discussão? Às vezes, vamos puxar, tipo, o Amy Winehouse, ou tantos grandes da literatura. Se você tira os excessos dele, você tira a essência deles, é uma pergunta, ele não tem resposta. E não se omite. Isso daí é evidente. Não se omite. Verdade. Participa. A gente está discutindo se ele não está puxando responsabilidade demais. De menos não tem. Não se omite. O próprio pênalti é isso. O pênalti é... Não se omitiu. Queria fazer o gol e tal. Ok? Também acho que o batedor ali teria que ser o Rafinha. Mas ele não se omitiu. Pegou a bola. O Rafinha concordou. Estava precisando. Tem essa angústia de querer mostrar para o Brasil que ele, na seleção, é um cara relevante e tal. Concordo contigo. Tem essa loucura toda que transformou a bola de ouro numa questão nacional, numa questão próxima a uma declaração de litígio, que não faz sentido nenhum. Aí as mesmas pessoas que criticaram ele contra a Paraguai agora são os maiores apoiadores. Loucura. E assumiu mesmo a responsabilidade, sobretudo com a contusão do Neymar. Tem esse detalhe. E você citou um nome que me parece importante na avaliação desse comportamento do Vini. Acho que o Neymar criou um pouquinho desse desgaste. É desgaste a palavra certa? Talvez uma certa desconfiança que o torcedor tenha. Porque o Neymar não conseguiu, com a seleção brasileira, conquistar um título de Copa do Mundo. Que aqui é meio que a nossa barra. A nossa barra. Duas barras. Copa do Mundo e Balondoro. Agora. Essa é mais recente. Não, para o Neymar também. Não, para o Neymar, mas eu digo, é mais recente. Na época do, sei lá, do Pelé. Sim, sim. A gente estava aqui pensando se ele ia. Pelé foi tricampeão do mundo e para a gente estava... Enfim. Se bem que agora, quando surgem os caras que dizem que é o Messi, que não é o Pelé, a gente fica magoado. Tem um pouquinho disso também. Mas, enfim. A influência do prêmio não era tão grande naquela época, como é hoje. Mas o Neymar começou a ter a imagem desgastada com o torcedor da seleção brasileira. Ele não diz que essa imagem é desgastada no geral. Tem muito torcedor da seleção brasileira, muito torcedor brasileiro que ama o Neymar. Sim. Obviamente, isso continua existindo. Mas ele tinha uma corrente que o criticava pelo comportamento. Teve a questão da simulação, que virou um drama para a carreira dele, o Neymar rolando. Isso foi um tema muito presente na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Parece que rolou quase uma campanha internacional. Virou meme internacional isso aí. Mas, para o torcedor brasileiro, um pouco de que o Neymar fica muito preocupado em brigar com o adversário, em reclamar do juiz. Parece que isso atrapalha a ganhar o jogo, que é o que ele pode fazer com a seleção brasileira. Era o cara que conseguiria desequilibrar. Eu não sei. Talvez esteja havendo uma transferência. Pode ser minha. Pode ser só da minha cabeça. Mas, eu estou expandindo para outros torcedores. Por enquanto, só uma preocupação de que o Vinícius também vire isso. Um cara que está tão preocupado com a... E não estou entrando em nada, nada extra-campo. Estou falando só do comportamento no campo. Tão preocupado com o confronto, com a discussão, que vai jogar mesmo... Talvez não resolva tanto na bola. Você acha que está faltando, então, um líder no campo? Um tipo Dunga, seleção 94? Não existe mais líder Dunga, né? Não tem. Acho que não... Uma volta do Neymar nesse sentido, por incrível que pareça, pode ser interessante. Podia liberar o Vinícius um pouco, né? Deixa que o Neymar puxa lá. Deixa que o Neymar está ali, ele puxa esse negócio todo. Mas essa figura do líder você não tem. Essa figura você não tem. O líder impositivo hoje no futebol não tem muito. Não é mais aceito, né? Acho que os próprios companheiros não querem mais, né? Isso era, de uma maneira mais quieta, era Casimiro? Sempre tive essa dúvida. Acho que a gente precisaria entender dos próprios jogadores da seleção. O Tite falava que Casimiro era líder competitivo. Mas era uma liderança que no campo não se expressava. A gente não viu, né? A nossa percepção de torcedor não era tão óbvia. Pode ter uma liderança, evidentemente, no grupo. Pode ter uma liderança no vestiário, aquele negócio todo. Mas se você pega as seleções brasileiras ao longo da história, essa figura do líder, essa figura do xerife, né? Essa figura sempre existiu nas seleções que conquistaram títulos e tal. Eu gosto de uma história que pode nem ter sido assim como conta, mas como conta é que ela fica boa, né? O Didi com a bola debaixo do braço, depois o Brasil tomou o gol da Suécia. Dizendo aqui, vinhamos aqui com o Botafogo e ganhamos desses caras, não vamos ganhar deles com a seleção. E aí com o peito estufado, andando tranquilo. Imponente. Tem correio, bota a bola no chão. E, sei lá, na jogada seguinte ou duas jogadas depois, o Garrincha mete uma bola na trave. E o Brasil já está em cima da Suécia. Daí o Nelson Rodrigues fala do príncipe etíope, aquela caminhada. É justamente isso. Olha, é uma história embelezada, né? Uma história ampliada pelo resultado, o Brasil ganha de 5 a 2, né? Mas, assim, só estou dizendo que esse estilo de liderança, eu gosto mais. Gostaria de ver um líder assim na seleção brasileira. E é curioso que quando você pega a imprensa da época, pesquisa sobre Copa do Mundo, eu vi. Nas três Copas do Pelé, em nenhuma delas o Pelé era destacado como essa figura de liderança absoluta em campo, que criava esse troço todo. Verdade. O Pelé parece que ficava solto para jogar, né? Solto para jogar. Você vai fazer gol. Solto para jogar e deixa. Então não tinha isso. Em 70, parece que a gente vê muito o Pelé assim. Não, em 70 não. Não vê, não vê. Não, ele tem Carlos Alberto. 70 Carlos Alberto. Ele tem Gerson também, o Gerson extensão de Zagallo no campo, né? Gerson era o que falava mais, né? E o Carlos Alberto, a hora do Chega Mais, inclusive, contra a sua gloriosa Inglaterra. Sim. Seria catar um vermelho hoje em dia. Aquela chegada do Carlos Alberto no Lee. Era ali? Vanillay, sim. É, porque ele chega no Félix, o Carlos Alberto vai lá e... Sim. Sim.